Você no friozinho e seu coração no calor. Assim é a vida no Alta Vista Condomínio Serrano. O primeiro condomínio de charme na Serra de Santana, em Lagoa Nova. O condomínio conta com casas de uma, duas ou três suítes. A arquitetura moderna e super aconchegante, marcada pelo uso de materiais naturais, tanto nas casas como também nas áreas comuns. Lareiras em todas as casas tornam a sua experiência no Alta Vista ainda mais sofisticada e exclusiva. Para viver experiências como essa, você não precisa sair do Rio Grande do Norte. O Alta Vista Condomínio Serrano está sendo construído aqui, no Ceridó Potiguar. Garanta já sua casa nesse paraíso na Serra de Santana. As obras do Alta Vista Condomínio Serrano estão aceleradíssimas. Alta Vista Condomínio Serrano. Sua casa no frio, no condomínio de charme da Serra.